Boa tarde, protesto de trabalhadores deixa o trânsito complicado em Vitória e na Serra. A manifestação é dos metalúrgicos de prestadoras de serviço de duas grandes siderúrgicas. O protesto na entrada das empresas atrapalhou a vida de outros trabalhadores que ficaram presos em engarrafamentos. A polícia foi chamada para tentar liberar o trânsito. Foi uma manhã tumultuada. Trabalhador parado de um lado, motorista preso no trânsito de outro. Estamos atrás da vida. O motivo é a greve dos metalúrgicos que decidiram paralisar as atividades enquanto as negociações do acordo coletivo com as empresas não recomeçarem. Tem em torno de mais de seis mil trabalhadores parados aqui dentro dos dois complexos, tanto da Barcelona e da CST e aqui da Vale do Rio Doce. Na portaria dessa mineradora na Serra, ninguém pôde entrar ou sair. Os veículos, principalmente ônibus e caminhões, ficaram parados na entrada e nas ruas próximas do local. Resultado, muito trabalho para os agentes de trânsito, mas não teve como escapar dos engarrafamentos. Tá feia a coisa, viu? Já tá atrasado? Bastante. Complicado, né? A gente que depende de chegar cedo pra trabalhar, não consegue. Na Avenida Norte Sul, o trânsito praticamente parado impedia a saída dos ônibus do terminal de Carapina. Lá dentro, deu fila de coletivos. Por conta da dificuldade no trânsito, muitos ônibus também não chegavam. Todos atrasaram e não faltaram reclamações dos passageiros. Só dali da pista pra cá foi uma meia hora. Tá atrasado pro seu compromisso já? Pior que tá. Tá atrasado. Tá atrasado e super atrasado. Fui conversar com o fiscal e ele falou que não tá cumprindo o horário por causa da manifestação. Rapaz, aqui pra cima, tem na alangeia, tudo travado o trânsito. Então, aqui não tem horário previsto, não. Ninguém falou nada, ninguém disse nada até agora. O motorista que veio para a serra também enfrentou dificuldades com o trânsito lento até na BR-101. Recebeu mais veículos que tentavam escapar dos congestionamentos. Para tentar garantir o direito de ir e vir, a polícia militar foi chamada em um dos pontos de manifestação. Aqui na entrada dessa siderúrgica na serra, o batalhão de missões especiais liberou o trânsito e garantiu o acesso dos veículos à companhia. Os policiais armados com escopetas e cassetetes mantiveram o trânsito livre. Negociavam a liberação das ruas com os líderes da manifestação. Houve o impedimento de um veículo e, segundo nos trouxeram, segundo narraram, eu não estava aqui no momento, chegaram até a subir em cima do veículo, teria danificado. Esse veículo era de alguém que estava tentando entrar e agora já está lá dentro. Então, nós trouxemos um aparato maior para poder zelar pela ordem do lugar. Até o final da manhã, os trabalhadores continuavam nas portas das empresas. Representantes e metalúrgicos do Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços se reúnem hoje às duas e meia da tarde na Superintendência Regional do Trabalho.